Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje é a transformação de uma saia que eu já customizei com vocês. Vou mostrar aqui para vocês essa saia, eu coloquei suspensório nela. Como ela ficou parada desde então no meu closet, eu decidi customizar para uma peça que eu considero que eu vou usar mais. Então bora para essa customização. Tem tutorial desse cropped maravilhoso aqui no canal, vou deixar o link para vocês. Vamos customizar? Vou mostrar aqui meu lookinho, já falei que tem vídeo do cropped maravilhoso que eu fiz, mas tem tutorial também dessa saia. Essa saia ela tinha três botões de cada lado e bocinhos aqui nas laterais, só que eu tirei e deixei ela lisa. Vou postar, deixar o link aqui para vocês. Bora lá! Vou começar retirando todos os botões e vou retirar também o suspensório. É só descosturar. Vou marcar o tamanho que eu quero. Vou marcar aqui 48 centímetros. Posiciono o esquadro e marco tudo aqui. Já marquei, coloquei dois alfinetes, agora é só cortar. Já cortei e vamos fazer a barra na parte que vai ficar para a saia. É só fazer uma dobrinha, duas e posicionando o alfinete por toda a volta e costurar. Já fiz a barra, olha só, barrinha pronta e a parte da saia está pronta. É só isso mesmo que vai ficar. Saia pronta, vamos para a parte de cima. Aqui está a sobra da minha saia. Vou dar medida para vocês agora. A largura dela tem um metro e dois e o comprimento com uma das barras tem 41 centímetros. Vou fazer desse jeito aqui, olha, é bem simples. Dobra bem assim, pessoal. Vamos dividir ao meio, de um lado ao outro. E vamos fazer a barrinha em todas as partes. Já cortei. Vou fazer a barra aqui. E fechar essa parte. Vou fazer a barra aqui. E fechar a barra aqui. Já corturei, fiz a barrinha e fechei, amores. E vamos fazer assim. Olha, vou mostrar para vocês. Não tem costura. É desse jeito aqui. Ficou aquele topzinho em X. Se você quiser, pode costurar. Colocar no corpo alfineta e costura para ele não sair. O topzinho e a sainha. Um conjunto muito simples. Em malha fica maravilhoso também. E bem mais fácil de fazer. Vamos lá. Vou mostrar para vocês como faz para vestir. Passa por aqui. Venho com a outra parte e passo por cima. E fica desse jeito. Como eu disse, se vocês quiserem, pode fazer uma costura aqui na frente. Para ficar o topzinho. Ou então só cruza desse jeito. Vou colocar com um sutiã. Tomara que caia preta. Que já veio com o conjuntinho mostrar para vocês. Já me conta aqui o que você achou desse tutorial super rapidinho, bem prático. Esse cropped é lindo. Dá para você combinar aí no verão com peças um pouco mais coloridas. Acho que fica lindíssimo. Eu amo esse estilo assim. Que deixa o nosso colo todo à mostra. Acho que fica muito bonito esse decote. E esse estilo de cropped é o mais fácil que eu já trouxe aqui. Porque é só duas tiras. Se você quiser fazer na malha, vai ficar ainda mais lindo. E bem mais adaptável ao teu corpo. Para quem quiser saber a medida que dá para fazer, é só pegar o tecido em volta, passando aqui e a finaliza aqui. Para saber se dá. Essa é a tua medida exata desse cropped. De uma forma que fique confortável para você suspender os braços. E também que não mostre a largura, que não mostre aqui o teu sutiã. Por exemplo, eu estou com sutiã até bege e não está mostrando nem na frente, nem na parte de trás. Eu vou ficando por aqui. Se você curte esse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Deixar o teu like, que ele é muito importante aqui para o nosso canal. Um beijinho no coração de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus